Música Ele ganhou e aí desmaiou. Foi o seu momento mais heróico. Música Devido ao desgaste extremo, eu tirei espalho muscular nos ombros e no pescoço. E a dor era absurda. No final de semana inteira, com o estresse, a pressão foi enorme. O resultado só podia ser esse mesmo, acabar a corrida sem nada sobrando. Música E hoje, não tem tanto, vai ter que estar. Vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro porque ele é maior do que todos. E ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo. Deus me deu essa corrida e valeu. E eu estou feliz demais. E a emoção foi muito grande. E a emoção foi muito grande. Para todo o Brasil, então, valeu a vitória de Senna, que está de parabéns mais uma vez. Valeu, Brasil, valeu toda a torcida. O calor humano este final de semana foi tão grande que a gente tinha que ganhar dessa vez. Não podia escapar. E a gente foi, a gente conseguiu. E vamos lá. E a gente foi, a gente foi. A vida pode ser muito difícil no Brasil. No Brasil você tem todos os extremos, você tem a fantástica natureza, você pode ter todos os bons materiais que o dinheiro pode comprar, mas ao mesmo tempo você tem muitos problemas, problemas sociais, pobreza, violência, como consequência. Eu tento ajudar um pouco para os filhos, em particular. Ele tem sempre doações bastante pontuais, ele estava querendo fazer isso de uma maneira mais organizada, ele não queria continuar fazendo doações pontuais, ele queria desenvolver toda uma coisa bem organizada, bem planejada e queria fazer alguma coisa para ajudar, especialmente crianças.